A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração de proteção à família, eu a compus. Senhor Jesus Cristo, eu diga seu nome. Senhor, coloque a minha casa, o meu trabalho, a minha família, coloque o primeiro nome de cada familiar agora. Todos os que moram comigo, sob a proteção do vosso sangue precioso, Protegei essa casa e meu trabalho de assaltos, sequestros, incêndios, violência, calúnia, difamação, maldição, pragas, inveja e todo mal. Qualquer pessoa que tenha má intenção ou maldade, não consiga permanecer nessa casa, neste local de trabalho, E nem passe por essa porta, que entroniza essa oração. E assim como lemos no livro do Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor protegeu as casas dos israelitas, Que a minha casa e o meu trabalho, por meio dessa oração de proteção, seja marcada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Sinal de proteção contra todo e qualquer tipo de fragil. Invoca a intercessão especial da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, confirmando essa oração. Enfim, que essa porta, assim como toda a minha casa e meu trabalho, sejam selados, marcados e protegidos, No sangue libertador de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Santo Ângelo Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, Hoje e sempre me reche, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. 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 A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs Que entronize essa oração E assim como lemos no livro do Êxodo, capítulo 12 Quando o Senhor protegeu as casas dos israelitas Que a minha casa e o meu trabalho Por meio dessa oração de proteção Seja marcada com o sangue do Senhor Jesus Cristo Sinal de proteção contra todo e qualquer tipo de fragil Invoca a intercessão especial da Virgem Maria De São Miguel Arcanjo Confirmando essa oração Todos os que moram comigo Sob a proteção do vosso sangue precioso Proteger essa casa e meu trabalho De assaltos, sequestros, incêndios, violência, calúnia, difamação, maldição, pragas, inveja e todo mal Qualquer pessoa que tenha má intenção ou maldade Não consiga permanecer nessa casa Neste local de trabalho E nem passe por essa porta Enfim, que essa porta Assim como toda a minha casa e meu trabalho Sejam selados Marcados e protegidos No sangue libertador De nosso Senhor Jesus Cristo Amém Santo Ângelo Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou a piedade divina Hoje e sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo o Teu veneno Em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo Amém Oração de proteção à família Eu a compus Senhor Jesus Cristo Eu Diga Seu nome Coloco a minha casa O meu trabalho A minha família Coloque o primeiro nome de cada familiar Agora